E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3Dus. Hoje foi mais um vídeo, mas um vídeo um pouco diferente. Não é o tipo de vídeo que eu tô acostumado a fazer, mas foi uma ideia do Edu Guerra, que é um dos meus parceiros aqui no canal, junto com o Eduardo Reis, onde nós três fazemos vídeo sobre os jogos de tabuleiro aqui, caso você esteja chegando agora nesse canal aí pra nos conhecer um pouco. E o Guerra falou assim, bah Pomber, já que tu gosta tanto de cerveja, que é um hobby que eu tenho, eu sou beer sommelier, minha esposa trabalha com cerveja, então é uma coisa bem presente na sua vida, e eu gosto de misturar os dois robos, jogos de tabuleiro com cerveja. Então quando tem um jogo legal sobre cerveja, eu vou lá, tento conseguir. E hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui, opa, esse jogo aqui, o Brew Crafters, ele é um jogo onde a gente simula uma micro cervejaria, e a gente vai tentando ganhar pontuação aí pra ser o mais reconhecido no final do jogo. Então eu vou falar do jogo, e no meio do jogo, das regras, eu vou dar uns pitacos sobre cerveja pra ver se vocês gostam. Então deixa um comentário de vocês, se vocês acharam legal o quadro, ou se não acharam legal, pra eu não repetir ele. E não se esquece, se inscreve aí no canal, e curte também esse vídeo. Vamos lá então pra análise do Brew Crafters. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom pessoal, o Brew Crafters é o seguinte, como eu falei na introdução, nós somos o quê? Nós vamos gerenciar uma micro cervejaria e vamos produzir cerveja. Bom, como é que funciona? Vamos falar um pouquinho da ideia do jogo, tá? Pra vocês terem uma ideia, o jogo, ele tem um setup onde ele varia bastante. Por quê? No setup, primeiro a gente vai escolher nove cervejas pra botar no setup. Esse ano que vem, 24, por exemplo, eu trouxe aqui, isso aqui são as cartas da cerveja, tá? Então, tu vai escolher, opa, tu vai escolher nove dessas, pra botar, ó, por exemplo aqui, tem uma Porter. Sabia que a Porter trouxe esse nome porque era uma cerveja consumida muito pelos Porters, que eram os trabalhadores dos Porters ingleses. Tem uma Ale, né? English Call, é uma Bail, chama Quadruple, uma Golden Apple, não sei lá o que é. Então, tu vai escolher de 24 cervejas, tu vai escolher só nove pra botar no jogo. Além disso, tu vai escolher mais nove que são funcionários, né? Vamos dizer assim, empregados que tu vai poder contratar pra ter na tua cervejaria pra melhorar alguma coisa. Dependendo do empregado, ele vai fazer alguma coisa diferente, né? Então, Market Helper, Beer Houser Manager, tem a Malte Importer aqui, eu acho que é isso que fala, né? Importer, então, tem vários funcionários aqui, tu vai escolher nove, então isso aí já traduzi. Aqui tem mais cervejas, como eu falei, são bastante cervejas, né? E aí ele recomenda ali um setup inicial. Então, pra começar isso, o jogo já tem um setup bem variado que vai dar uma bela rejogabilidade. Além das cartas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tem os tokenzinhos das receitas, porque conforme no jogo tu vai produzindo, tu vai recolhendo esses tokens que vão te dar pontos no final do jogo, né? E tu vai botando na tua cervejaria até tu mandar a distribuir. Então, são duzentos e poucos desses tokens aqui, por causa que é muita cerveja, tá? Beleza. Agora, olha só, o jogo, ele se dá em seguinte, ó, esse aqui é o tabuleiro que marca as rodadas do jogo. O jogo se dá em três anos, começando aqui e indo pra cá, certo? E cada ano tem o quê? Tem quatro estações, que seriam quatro rodadas. No fim da quarta rodada, que é aqui no inverno, tu vai ter que pagar os custos da tua cervejaria. Aí os custos podem ser o quê? Podem ser novas instalações que tu botou, podem ser as instalações que já vêm, podem ser novos funcionários. Tu vai ter que pagar. Se tu não puder pagar, tu vai ter que pegar empréstimo e tu vai ter que pagar e perder esses pontos lá no final do jogo, né? É uma pegada bem agrícola, assim, né? Mais ou menos, ah, tu vai alimentar ali no fim de um, certas rodadas, se tu não alimentar, tu vai ganhar uma cartinha lá que vai te dar pontos no final do jogo. Então aqui, na verdade, a diferença é que aqui é dinheiro, que é o custo da tua cervejaria. Essas outras marcações aqui, que vocês estão vendo, depende de algumas tecnologias que tu tem, tu pode ter alguns bônus aqui no início dessas estações aqui, tá? Então o jogo na final vai se dar em 12 rodadas. Como é que se dá as rodadas? Rodadas é o seguinte, ó, ele tem, a rodada na verdade é de duas fases. A primeira fase, deixa eu pegar o tabuleiro certo, esse aqui, ó, ela se dá nesses tabuleiros aqui, ó, uma locação de trabalhadores. Tu vai botar teus trabalhadores aqui e essa primeira fase é aquela lá, bem bloque, assim. Se tu alguém botou num desses lugares, o que que acontece? O outro jogador não pode colocar ali, né? Aí esse tabuleiro aqui, esse lado é pra três ou mais, esse aqui é pra cinco jogadores. O jogo vai de dois a cinco, né? Então ele bota as estações. E ainda vem algumas ações diferentes que tu pode botar também, lá no depo que tu jogou algumas vezes, recomendo tu botar pra variar as ações aqui e dar mais variabilidade ainda no jogo. Então o jogo tem muita rejogabilidade, tá? Então essa é a primeira fase, o bloque, aquele, como eu falei ali. Depois que fez isso, o pessoal recolheu, até deixa eu mostrar pra vocês o que eu não falei, ó, mas pra vocês entenderem aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui, ó. Repara que aqui, ó, tá vendo que tem aqui, ó, aqui vai entrar dois maltes. Malte é um cereal que passou por um processo de malteação e aí teve sua característica alterada pra melhor poder ser usada pra produzir cerveja. Inclusive ele pode ser de vários cereais, como cevada, trigo, aveia, né? Aqui, ó, aqui tem uns exemplos, eles podem ser de várias cores, e isso aqui se dá na torra deles a diferença de cores do malte. Aqui vai entrar dois lúpulos cada rodada, e se ninguém pegar, vai acumulando, e aí o cara vai lá e recolhe esses ingredientes aqui. Sabia que o lúpulo é da família das trepadeiras, e ele pode chegar a uma planta até de 7 ou 9 metros de altura, e certa parte do crescimento dela, ela pode crescer até 20 centímetros por dia. Aqui são especiarias, aqui tu pode pegar dois quaisquer desse aqui, e aqui tu pega dinheiro, então tu vê que é uma questão de recursos, ó. Aqui é lúpulo, aqui é malte de novo, então tu vai pegando esses recursos aí pra produzir as tuas cervejas, né? Então essa é a primeira fase. A segunda fase, depois que alocou essa questão do bloco, vem uma segunda fase que também é uma alocação com outro tipo de meeple que eu vou mostrar pra vocês, que daí só tem essas três opções aqui, tá? E aqui tu vai fazer o quê? Ó, tu vai fazer uma processar de cerveja, ou seja, tu vai produzir cerveja e vai andar elas no teu processo. Aqui tu vai instalar novos equipamentos na tua cervejaria, que eu já vou mostrar ali como é que funciona. E aqui tu vai fazer pesquisa de laboratório, tá? Então isso aqui não tem bloco, um jogador pode ir no mesmo lugar que o outro jogador já foi sem problema nenhum, tá? E aqui é pra fazer uma cerveja colaborativa, caso tu tenha ingredientes sobrando, tu pode fazer uma cerveja colaborativa e cada um que for botando aqui vai ganhar pontos quando essa cerveja estiver pronta, né? Por exemplo, aqui ó, tu ganha dois pontos de vitória e um dinheiro se tu botou os três maltes, quem bota o lúpulo e quem bota a especiaria ganha três pontos de vitória ali, né? Que eles chamam de ponto de reputação, tá? Então isso aqui tudo vai na mesa aberta, são os tabuleiros, né? São três, às vezes até tem mais um, quatro. E aqui então é o teu tabuleiro, dois tabuleiros individuais, na verdade. Tu tem, aí tem dois lados, esse aqui, tá? Tem um lado mais simples e um mais complexo, então mais variação no jogo. Então o que é esse aqui? Esse aqui é a tua cervejaria. Repara, ó, aqui é teu, começa a tua, onde tu pode storage, onde tu pode guardar as tuas matérias-primas, então capacidade 12. Aqui são espaços para tu ampliar, por exemplo, se tu quiser botar mais uma para poder armazenar mais coisas. Aqui é o mash tun, que é um mash tun, é onde acontece a mostura, onde as enzimas transformam o amido do malte em maltose e açúcar, que vai ser bem importante depois na parte da fermentação. Aqui tu vai botar barris de madeira para envelhecer a cerveja, por exemplo, para ganhar mais pontos. E aqui tu vai até botar outras coisas, como um tour, um prio pub, laboratório, e aqui a tua linha de montagem. O legal da linha de montagem de cerveja é que é o seguinte, ó, tu vai produzir a cerveja aqui, aí depois, na segunda vez que tu produzir, ela vai para o envase e aí entra uma cerveja nova aqui, ou não, né? Depende se tu fez a cerveja ou não. E depois ela vai para a venda. Só quando ela vai para a venda que tu ganha a pontuação, que ela sai. Então é legal, tu tem que fazer várias vezes isso aqui para começar a produzir cerveja. Então tu não vai começar a produzir no início. Ali na terceira rodada que tu vai começar a ganhar cervejas. E quem produz a primeira vez, uma das nove receitas, já ganha um bônus, por ter sido o primeiro a produzir. E aí, ó, tá vendo que tem um dinheirinho aqui, ó? Isso aqui, ó, tudo que tem dinheirinho significa que tu vai ter que pagar isso depois lá no inverno. Então aqui tu já começa, ó, três dinheiros, ali três valores, já tem coisas fixas ali que tu tem que pagar. E aí, como é que funciona para tu fazer o upgrade, ó? Antes de eu mostrar o laboratório, é isso aqui, ó. Tem essas fichinhas, olha que bacana, ó. Por exemplo, isso aqui é o Tasting Tour. Esse aqui, por exemplo, ó, é um Brill Pub. Se tu quiser botar um Brill Pub na tua cerveja, tu pode botar. Legal que daí, aqui, ó, tu produz e ela já vai direto para o final. Ela não precisa ser envasada, porque é como se estivesse vendendo direto para o consumidor. Pub é uma palavra que surgiu da abreviação da palavra Public House. Por isso que é Pub, o nome dos bares normalmente ingleses. Esse aqui hoje a gente chama no mundo inteiro, né? Qual que é o lugar que a gente vai ter um Pub? Tu pode ter uma fazenda, que ela vai te dar uns bônus lá no Spring, né? Na... Spring é primavera, né? Se eu tiver falado errado, me desculpa. E aqui, ó, tu pode fazer um upgrade, ó. Em vez de tu ter só um tanque ali de produção, tu pode ter dois. A toalhinha... Não tá pegando o foco. Toalhinha de envase também duplica, ó. A diferença, tu vai botar isso, né? Em cima aqui, ó. Repara, ó. Era um, vira dois. Então, repara que é bem legal isso. A produção do jogo nessa parte, eu acho bem bacana, assim. Fica bem maneiro, assim. Tu produzindo e tudo mais, né? Ah, o Brill Pub era na parte de fora aqui. Agora eu tava olhando aqui na hora, não achei o Brill Pub. Isso aqui, ó. Brill Pub e a fazenda fica aqui fora. Muito bem. Então, é isso aí. E tinha uma questão lá, ó. Que isso aqui é o tabuleirinho de pesquisa, ó. Então, tu vai avançando nesses itens de pesquisa aqui, ó. E tu vai ganhando bônus e os bônus são acumulativos alguns. Então, tu vai ganhando bem. Então, tu tem que saber aonde é que tu vai avançando aqui, né? Tu começa aqui e aí tem alguns que vão te dar a... Tu ganha um de reputação antes de produzir qualquer cerveja. Fica acumulativo. Uns é só pegar ingrediente. Outro é alguma coisa. Mas, ah, no inverno, tu pode coletar mais tantos ingredientes. Então, isso aqui também vai dar. É um jogo que tu vai fazendo muito combos. Tu vai combando um atrás do outro ali pra ir melhorando a tua fazenda. Deixa eu mostrar aqui, ó, que eu falei, né? Tem duas fases do jogo. Esses cubinhos aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês. Esses cubinhos são os cubinhos que tu vai usar pra marcar, né? Esse aqui seria o jogador cor madeira ali. Marcar a tua evolução na pesquisa. Aí esses meeplezinhos clássicos aqui são os da primeira fase. Daquela alocação com bloco. E na segunda fase que eu falei que não tem bloco, né? Que todo mundo pode fazer a mesma coisa. Tu começa com esse carinha aqui que custa dois dinheiros, tá vendo? E aí depois tu pode comprar mais dois. Só que cada um vai custar três e o outro vai custar quatro. Tá vendo? Então tu pode ter até três naquela segunda fase. Mas cada um vai custar mais. E aí tem aqui, né, os cubinhos clássicos pra marcar, né? Por exemplo, isso aqui é o malte. Os marrons. Tu também tem o lúpulo, que são esses carinhas aqui. Tu tem também a levedura ou fermento que aparece. E aí tem outros. Tem especiarias e tudo mais. Então o jogo vai se dando nessas rodadas ali. Tu vê que os sucessos tem bastante opção. Tu vai recolhendo e tu vai tentando, né? Pra produzir a cerveja, tu vai ter que botar naquela opção de produzir cerveja. Deixa eu achar aqui, ó. Process Beer. E aí tu vai pagar o custo de cada cerveja. Cada cerveja requer uma certa quantidade diferente de ingredientes, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui precisa de quatro maltes, dois lúpulos, um de fermento, duas especiarias ali e um café, né? Então é uma cerveja bem complexa essa daqui. Essa stout aqui é bem complexa. E aí tu faz isso, tu vai produzir a cerveja, ela vai andando na toalhinha ali e no final do jogo tu vai ganhando pontuação conforme tu vai ganhar. E aí tu vai ver que, assim, muitos benefícios que tu vai conquistando, tanto na pesquisa com muitos funcionários, vão te dando bônus. Ah, toda vez que tu for em tal local, pega um item a mais. Toda vez que tu produzir tal cerveja, tu pode usar um lúpulo ou um malte a menos, por exemplo. Então tu vai buscando isso pra fazer as melhores combinações, pra tu fazer a melhor quantidade de cerveja e as melhores cervejas possíveis que vão te dar mais pontos. E chega lá no final do jogo, faz a pontuação final e quem tiver mais pontos de reputação vence. Daí a pontuação é basicamente ali tudo que tu construiu e as cervejas e os tokens que tu foi conquistando. Ah, outra coisa muito maneira pra mostrar é isso aqui, ó. Olha que legal o token de primeiro jogador do jogo. É um, imitando uma pazinha de Guinness aqui, né, ou uma stout. Não necessariamente é Guinness. Certo? Então, pessoal, esse é o Bill Crafter. Tá aí algumas dicas também sobre cerveja no meio do vídeo que eu interrompia. Espero que tenham gostado. E é um jogo bem divertido, assim, aquela pegada agrícola. Dá pra dizer que é um agrícola. Eu prefiro ele que o agrícola, sinceramente. Porque, não sei, porque eu gosto de cerveja, talvez. E também ele tem, assim, é um jogo que parece muito complexo. Mas quando tu joga ali depois, tu vai rapidamente. Eu lembro que eu joguei ele com... A primeira vez que eu joguei ele no grupo, a gente jogou uma semana. A nossa semana, jogamos duas vezes, assim. Então, é um jogo, assim, que tu vê que ele é bem fluido. Bem fácil de entender com o tempo. E muito combo, assim. Tu vai combando bastante. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí. Até um próximo vídeo comigo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho